Olá, raios de sol! Tudo bem? Estão se cuidando, usando máscara? Vocês estão atentos ao seu lugar na fila da vacina? E hoje eu tô com uma convidada muito especial, uma amiga de uma vida, literalmente, a professora Luana Rodrigues. É um prazer estar aqui nesse canal, é um prazer estar aqui com você. E eu sou Luana Rodrigues, eu sou professora, eu sou compositora e percussionista do grupo Moça Prosa, sou também agora escritora, porque a gente tá aqui também pra falar sobre... Lujaíça! É um prazer imenso estar escrevendo esse livro infantil junto com a Asa, até porque eu também já sou pesquisadora de literatura infantil, afro-referenciada, então eu fico muito feliz que a gente tá com esse novo fruto em comum aqui. Desses longos anos de amizade. E eu conto tudo, a gente conta tudo nesse vídeo de hoje, que é sobre filosofia africana e literaturas infantis, mas antes, vocês já sabem, o recadinho de sempre, né? Se inscreva nesse canal, ative o sininho, nós estamos na comemoração de dois anos do canal As In Jerem, então vem para o filme de mim, que tá roubando muitas comemorações, e me ajude, sobretudo, a furar colhas. Tudo pra acender o seu som. Então, meus jovens de sol, eu quero começar contando a nossa história, porque eu e Luana, a gente se conhece literalmente desde o primeiro dia de aula da faculdade de letras. Desde março de 2003, que eu sou essa que se adapta. Nós entramos na Leve, na Turma Leve. E aí, essa amizade começou, né? Para uma vida. Eu era lá uma jovem mãe, Luana, uma jovem menina do interior. Isso mesmo. E aí, a gente tem uma trajetória de amizade, de, enfim, uma vida, literalmente. Luana viu o Rodrigo neném, trocou fralda do meu filho, ele já é um galalau. E aí, surgiu o convite da Luana. Conta, Luana, como é que surgiu esse convite pra gente ver? Começou, porque no ano passado, né? Com essa coisa da pandemia toda, a gente quietinha dentro de casa, e eu comecei a querer fazer algumas coisas nas minhas redes sociais. E aí, eu inventei de fazer uma live toda quarta-feira. E comentei com a Asa e falei, poxa, você podia fazer uma live comigo. E assim, a gente tava tudo no começo, nem a Asa tava fazendo. Mas você nem tava indo nesse ritmo. Depois que foi. E aí, a gente falou, vamos fazer. Sabe o quê? Sabe o que a gente faz? Qual o tema que a gente escolhe? Ali, a gente, como vinha o Dia das Mães, que ano passado caiu, se eu não me engano, no dia 14 de maio. Então, era bem perto também do 13 de maio. Tinha todo um negócio. E a gente falou, vamos falar sobre maternagem. Na verdade, eu ia aprender sobre maternagem com a Asa. Mentira, Luana, tem o filho. Nossa, os filhos tudo brincam junto. É, não. A gente materna sem saber. Às vezes que tá materna, não tem saber realmente, né? Sobre o conceito. E aí, a gente fez a live. A live foi, assim, foi muito legal. Todo mundo que assistiu ficou, assim, encantado com a live. E no dia seguinte, que era dia 13 de maio, porque a live foi no dia 12 de maio. No dia 13 de maio, eu acordei e fui tomar café. Fui fazer a minha rotina habitual do dia a dia. Do dia a dia pandêmico que eu tô em casa, né? Eu sentei pra tomar café e eu comecei a pensar na história. Eu comecei a pensar na história. E aí, eu peguei o papel, peguei o lápis e, assim, fui ali, sentei, tomando café e escrevi. Escrevi, assim, sei lá, mais da metade da história, já pensando no que ia acontecer no final, assim, no desfecho. Eu sabia o que eu queria que acontecesse. Faltava ali ligar até onde eu estava, né? Ao desfecho. A Aisha tinha um outro nome, né? E aí, assim, eu pensei na história muito inspirada na live que a gente tinha feito no dia anterior. Meu marido acordou e eu falei, cara, deixa eu ler pra você isso aqui que eu escrevi. Ele falou, nossa, tá tão bonito. Eu falei, cara, eu acho que eu vou falar com a Asa. Porque eu acho que tem tudo a ver chamar ela pra me ajudar a fechar essa história. e a moldar mesmo, a lapidar a história, porque era uma história que ela já estava ali. Na verdade, ela já estava na história, assim, saber que já estava, né? Ela já estava ali dentro do pensamento, do que me levou, que motivou ali a essa iluminação. A luminosidade é a luz do nosso amor. Fato tranquilo, não foi? Não teve sofrimento. E aí, eu falei, mostrei pra ela. Falei, vamos, vamos escrever junto. E aí, o que que tu pensou? É isso. Eu sou aquele pálpato da obra, né? Então, quando ela começou a falar, ah, vou me escrever um livro infantil. Eu pensei, ué, tá aí. Nunca escrevi nenhum livro infantil. A hora é essa. O arco da história foi pensado pela Luana. E a minha intervenção foi mais filosófica mesmo. Interferi no nome da personagem, porque a isha significa luz, vida. Essa força vital. Então, fazia mais sentido. Também me intrometi no título do livro, a luz da isha. Mas, principalmente, auxiliei em pensar como é que a gente poderia pegar a filosofia aqui em Desi. A filosofia Bakongo, que diz, todo mundo é um só vivo. Todo ser humano é um só vivo. Tem vídeo nesse canal sobre isso, então você vai assistir. Eu não vou explicar isso aqui. A ideia foi pegar esse fundamento filosófico de sermos sós vivos e aplicar na história. Então, a isha, ela é uma menininha que, diante de um trauma familiar, ela acende o sol do seu quilombo. Foi com essa intenção, né, que a gente escreveu ali pro livro também. De alguma forma, introduzir as filosofias africanas pras nossas crianças e também acender os sós nas leituras que fizerem por aí. É isso. E muito pra trazer também essa questão da união, né, da importância de estarmos juntos. Da importância, porque tá muito envolvida pela live, né, da importância mesmo de maternar. Da gente transformar essa visão da maternidade, né, pra maternagem. Pensando que a gente não tá falando só de pessoas que são pais e mães biológicos, mas que qualquer pessoa pode maternar. Nesse caso, a isha, que é a menor, é a mais nova da sua casa, é quem vai trabalhar, né, é quem vai ter que gestar aqueles sós. Exatamente. Isso que eu acho que era muito legal também pra gente trazer essa discussão dentro do livro e pra trazer essa discussão pras crianças, né, desde cedo, pra elas entenderem que elas também podem maternagem e gestar os sós das suas casas. Do seu pai e da sua mãe, dos seus responsáveis, enfim, dos seus amigos e por aí afora, né. E, sobretudo, ensinar pra elas que elas são verdadeiros sós vivos, né, e que essa luminosidade, essa humanidade, ela é inegociável. Então, o livro tem também essa base. E aí, Luana, eu queria te perguntar, porque a Luana, ela é estudiosa de literatura infantil, uma pessoa craque no assunto. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre a literatura, o papel da literatura, a literatura infantil, principalmente, na construção de mundos das nossas crianças, do seu filho, dos seus alunos. Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa que se chama África em Letrinhas, que é um grupo que já trabalha com a ideia de literatura infantil e literatura juvenil, voltada sempre com o olhar afro-referenciado. A gente trabalha com autores africanos, mas também trabalha com autores brasileiros e outros, né, de outras nacionalidades que trazem esse olhar, né, afro-diaspórico, vamos assim dizer, né, pra dentro da literatura infantil. A ideia do grupo é sempre trabalhar com temáticas e achar obras que tratem daquela temática pra que a gente consiga pensar também, como é um grupo de educadores, como trabalhar esses livros dentro das escolas. Então, a gente tem sempre um projeto de pensar atividades que podem ser feitas com esses livros pra dentro das escolas, pra dentro da sala de aula. A gente sabe que a lei tá aí, mas a lei não tá sendo colocada em prática da forma que deveria estar sendo colocada. Muitas vezes também por falta de formação. Pra isso, as crianças não tinham problemas de aprendizagem. os professores brancos que tinham problemas de ensinagem. Porque a gente não tem, assim, formação efetiva para os professores, né, dentro das escolas. E a gente tá falando aqui de eu sou uma professora, você é uma professora, mas somos mulheres negras nos nutrindo da questão de África constantemente. Então, pra gente, o olhar é diferente. Mas pra aquela pessoa que não é e que tá ali, que tá ali dentro da sala de aula, ela não sabe. Então, assim, a gente, a proposta do grupo me motiva muito, me deixa muito feliz de fazer parte exatamente por isso, porque é um olhar voltado pra essa construção dessa escola antirracista que a gente tanto tenta, tanto batalha, que é tão difícil, que ainda é, infelizmente, um caminho longo, né? A gente sabe que a literatura, ela salva. Como é que você diz sempre que ela faz o quê? A literatura musculariza a nossa inteligência, é isso aí. E as nossas crianças precisam ficar fortes mentalmente pra encarar esse mundo, pra encarar esse mundo de inteligências flácidas. Exatamente. Mas nesse sentido, o contato mesmo com livros infantis que tenham ali a centralidade da agência, né, o personagem preto, a família preta, a comunidade preta, né, os referenciais simbólicos pretos, eles ajudam muito a trabalhar a afroeducação e a educação antirracista. Se você é pai, mãe, tio, enfim, se você matrigesta sós e está preocupado com essa educação, é importante acessar livros escritos por escritores pretos com temática preta. E eu não tô falando de temática racial, não, porque, por exemplo, Luz de Aicha, Nosso Livro... A hora do vídeo de novo. Pode, pode. Nosso Livro, Luz de Aicha, não tem temática racial. A gente não fala de racismo nesse livro, a gente não fala de nada disso. A gente fala sobre a Aicha, esse sol vivo, que precisa acender o sol da sua família depois de um problema ter acontecido e ela vai ali usar das suas estratégias e artimanhas pra acender esse sol. Então, inclusive, faz parte de uma luta antirracista acessar livros que não falem somente de racismo, de dor e sofrimento. E aí, enfim, tava puxando aqui pro nosso lado, mas em termos de educação, é muito importante a gente ampliar os nossos olhares nesse sentido. Eu acho importantíssimo isso que você falou, porque é questão da identificação, né? A gente vê, assim, o Inácio, né, o meu filho, ele lê vários livros que não só de personagens pretos e pretas e tal, mas eu acho muito importante ele poder ler livros que têm esse olhar, né? Porque ele vai se reconhecer. Ah, eu vou mostrar. E vai se reconhecendo a ilustração. Como é importante a ilustração, né? Como é importante a gente ver um personagem que vai... A criança vai olhar e vai falar assim, nossa, parece comigo. É isso, e falando em ilustração, tem o recadinho do Gabriel Bem, o ilustrador da obra A Luz de Aicha. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Benedito, ou Gabriel Bem. Sou ilustrador do livro A Luz de Aicha, escrito por Azenjeli e Luana Rodrigues. No livro A Luz de Aicha, ficou muito claro pra mim que eu deveria fazer um contraponto entre a luz e a escuridão. Por isso, eu usei muitos tons de amarelo e azul, cores quentes e cores frias. Espero que vocês gostem. O Gabriel é muito maravilhoso, né? Olha as ilustrações de Gabriel. Gente, esse aqui é o quilombo da Aicha. Essa aqui... Vamos mostrar. Essa aqui é a Aicha. Aguarde, por favor. E essa aqui é a Aicha. Essa menininha tão bonitinha. Cheia de coquinhos na cabeça, os nós bantos. Mas é importante dizer que esse aqui, na verdade, é um modelo. O modelo que a gente pegou pra esse vídeo aqui. Porque, na verdade, o pré-lançamento do nosso livro infantil começou essa semana, no dia 17, na plataforma Catarse. E você pode nos ajudar nesse pré-lançamento, adquirindo um livro Luz de Aicha. E existem vários tipos de apoio. Existem vários tipos de recompensa. Tem eco bag, tem apoio solidário. Conta um pouco do apoio solidário. O apoio solidário, gente, pra vocês aí que estão vendo esse canal, né? E vão divulgar pra família de vocês. Quem tá aí meio apertado, que a gente sabe que tá difícil. Corre, tá grande. Então, e quer ajudar também a gente a realizar nosso sonho de ter esse livro espalhado aí por dentro da casa de vocês. É só chegar lá. Que vai ter um... A gente tem essa recompensa que é... Com precinho... Precinho reduzido. Reduzido. É um preço solidário, com valor subsidiado, pra você que quer ter o Luz de Aicha, mas que, né? Tá com a grana curta, porque estamos em pandemia. Mas, pra você que tá trabalhado na abundância, tem muitas outras possibilidades. E eu sei que você vai ajudar, né? Porque a gente quer aqueça. Quer acender o sol? Vamos acender junto, né? Vamos lá. Ó, tem a recompensa com eco bag, tem recompensa com audiolivro. Temos ilustração autografada. Tem uma recompensa que acho que a gente... É muito importante a gente falar aqui nesse canal. Que você vai poder ter o livro e também fazer automaticamente uma doação de um exemplar pra uma escola ou biblioteca ali afrocentrada. Olha só. Isso. Que maravilha. A gente tem uma faixa de apoio em que vocês podem ajudar comprando também uma obra que a gente vai enviar pra uma biblioteca afrocentrada, pra uma escola afrocentrada, pra um quilombo que trabalha com educação, que a gente tá fazendo mapeamento. Então você pode também ajudar contribuindo nessa faixa de apoio. Ah, e tem uma coisa que a gente precisa contar também. Todo mundo que participar dessa campanha de pré-venda da Luz de Aicha vai receber o livro no final de novembro e no início de dezembro, com o seu livro em mãos, você vai ter uma live aula exclusiva comigo e com a Luana falando sobre a filosofia bacongo, a literatura infantil e o uso prático-pedagógico de Luz de Aicha. Lembra, gente? Não fica assim deixando pra amanhã o que você pode fazer hoje. Fica nessa de que amanhã faz. É até o dia 17 de outubro. Então, vamos lá, se organizem pra ajudar. E aí é importante dizer que a campanha é tudo ou nada. Ou seja, se até o dia 17 de outubro a gente não bater a meta, o projeto é encerrado e a gente devolve o dinheiro pra vocês e não vai ter Luz de Aicha. Mas não vai acontecer. Não fala isso. Não vai acontecer porque vocês vão vir nesse bonde pra acender muitos sóis e ter um livro de qualidade, um livro com uma boa pesquisa, um livro pensado pra educação solar. Meus raios de sóis, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa conversa, assim, bem rapidinha, mas uma conversa também pra apresentar esse novo projeto que eu tô aqui fazendo com o Luana, essa minha amiga de vida, que é o projeto do Luz de Aicha. E aí agradecer a vocês que assistiram até aqui. E o livro vai sair pela editora Rebuliço. Nós somos o primeiro livro dessa editora. Uma editora feita por mulheres, uma editora que acredita na educação. Então, acreditem também nesse projeto com a gente. Aproveitem também e assistam outros vídeos desse canal. Tem muita coisa voltada pra educação, pra filosofia africana. Se você é novo aqui, se inscreve nesse canal. Conheçam o Clube de Membros com R$3. Eu acendo o seu sol todo dia na plataforma Apói-se. Me siga nas redes. Ah! Nós estamos na campanha de 10 mil inscritos. Gente, falta muito pouco. Falta menos de 100 pessoas se inscrevendo nesse canal pra gente bater essa meta. E quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Né mesmo? E aí eu quero agradecer a Luana. Luana, gente, minha amiga de vida. Amiga mesmo, irmã camarada. Amiga de bebedeira. Amiga de rabeira. Amiga de vários negócios. Então, enfim, várias histórias, tronchas pra contar nessa vida. Rabeira. Ah, meu Deus. Um dia eu conto pra vocês. Se eu contar, não posso. Deixa eu bater os 10 mil primeiro. Vamos bater os 10 mil primeiro. É quem sabe. Meta dos 10 mil. Meta dos 10 mil. Se bater 10 mil, eu conto, hein? Se bater 10 mil, Luana, conta o que que é? São as rabeiras do negócio, né? Aproveita e deixa um recado aqui pra Luana. Siga a Luana nas redes. Se despreza, amiga. É isso, né? Pô, eu tô muito feliz de estar aqui nesse canal, que eu já acompanho, que eu já sigo, que eu já vejo. Acompanho o Asa desde que... Era Viviane. Desde que ela era Viviane, entendeu? Acompanho os filhos de Asa. Fico feliz, assim, de ver que os nossos filhos também estão crescendo juntos. É isso. Também me sigam lá no Instagram. Lua Rodrigues 83, Marlon, coloca esse negócio aí, tudo aí direitinho, hein? O conteúdo da Luana é muito interessante. Ela traz muita pauta educativa e com literatura infantil também. E, ah, gente, lembrando pra vocês que esse modelo aqui é um exemplar só que a gente usou aqui pro vídeo do canal, que, na verdade, o exemplar que vocês vão receber vai ser ainda mais bonito que esse, porque esse aqui é só mesmo uma boneca exemplo pra gente poder ilustrar aqui nesse vídeo. E é isso, né? É isso. Lembrando que a nossa humanidade é inegociável. Leia pras suas crianças, porque o mundo tá muito flácido na inteligência. E que oiá, tio ou não. Tchau. Alô, freguês. Alô, freguês. E aí E aí E aí Tchau, tchau.